Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Novo Tempo da Floresta, a Forest Temple E é naquele interruptor que nós queremos ir, bora pra lá E foi revelado um baúzinho do outro lado, voltemos pra lá Para pegarmos uma chave antes de nós seguirmos em frente Vamos fazer uma limpeza antes de nós prosseguirmos E caçarmos a primeira Gold Scott da Forest Temple Vamos sair pela porta trancada e rever as policistas roubarem as quatro chamas da sala principal Vamos sair pela porta norte E vamos tocar a Song of Chag para prosseguirmos Vamos matar esses lobos chatos Vamos pegar no baúzinho revelado Outra chave Vamos sair pela porta leste na sala principal E matar os Stalfos para vós prosseguirmos E matar os Stalfos para vós prosseguirmos Vamos primeiro por aqui, para matarmos o pegô de Escótula. Nós teremos que chegar até aquele patamar que está buqueado por aqui para lá acionarmos um interruptor. Vamos puxar este bloco cinza até não podermos mais. Fizemos isso para chegar neste outro bloco cinza por detrás para o empurrarmos até o final. Vamos pela escada no caminho que liberamos ao puxar o primeiro bloco cinza. E vamos puxar 6 vezes este bloco marrom, não pode ser menos do que isso. Vamos descer e subir pelo segundo bloco cinza. E vamos empurrar o segundo bloco marrom até o final. Ao lado está o bloco marrom que puxamos 6 vezes para podermos empurrar este outro bloco marrom. Feito! Vamos subir neste interruptor para chamarmos colunas de hookshot. Vamos subir e sair pela próxima porta trancada. Vamos subir e sair pela próxima porta trancada. Vamos subir até o final. E vamos pegar a chave do chefe antes de nós cairmos no buraco. Matar o Chlor Master para que nós possamos prosseguir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir até a chave. Vamos subir. Corações são sempre bem-vindos. Vamos por esta porta. E vamos eliminar um Redead. Quase que eu saio sem abrir o baúzinho revelado. Mais uma chave. Vamos sair e prosseguir. E finalmente nós chegamos a este interruptor. O corredor foi entortado. Voltemos para lá pelos atalhos que nós criamos. E aí? 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 E vamos acertar os quadros para lutarmos com a ProBets. As a finalidade são reivindicados. Puxa! Fiquem! vamos abrir o baú com a bússola vamos fazer o mesmo na outra sala para nós lutarmos com apoio L vamos fazer o mesmo vamos pegar o mapa no baú já que foi o único baú de grande porte que restou nós vamos voltar à sala principal então para ir mais rápido irei deixar o One Master me levar para o início foi mais prático mas custou dois corações de vida já irei desluquear as salas nordeste e noroeste e vamos sair por essa última que abrimos as ruínas do nordeste agora são as ruínas do noroeste e vice-versa matar mais uma aranha pegar o seu emblema e subirmos ali em cima para alcançarmos aquela sacada chamaremos alguns blocos com a canção do tempo e aí e aí e aí e aí e encontramos uma chave no baúzinho vamos ver o que tem naquela sala que já foi a sala com o mapa vou queimar a teia para fazer um atalho para as ruínas nordeste apesar de que se estiver seguindo este detonado nem vai precisar voltamos às ruínas noroeste e vamos até o poço e vamos acertar o olho no azulejo para secar o poço e descermos por ele no baúzinho tem uma chave e vamos por aqui vamos por aqui matar mais uma Godcotchla antes de subirmos pelas videiras Não vá muito para a direita Porque aqui está a última Gold Coast Da destemple Voltemos para a sala que estava a Polbete com o nosso Teleporte Vamos subir E vamos sair pela porta trancada Já que agora nós temos chaves Na escada a Mama nos pega E vamos trancar mais uma porta Aqui nós teríamos que pôr uma caixinha de madeira no interruptor azul para acender a pira E derretemos aquele azulejo congelado com uma flechada Mas quem tiver o Dance Fire vai poupar um esforço Eu poderia ter feito isso um detonado normal Mas não havia me ocorrido Antes tarde do que nunca Se tiver posto a caixinha no interruptor Tire antes de sair Senão a porta estará bloqueada Mal vitesse é o caso Assemente ele colocou a L fois Assemente Como port росс E vamos cair no próximo buraco. Primeiro faremos uma limpeza por aqui. Esperar cair mais uma vez e vamos correr para o interruptor mais próximo. E a porta ao lado foi desbloqueada. Vamos a mais um interruptor para revilar um baúzinho. Nele tem flechas. Vamos sair pela porta que abriu. Vamos parar o barranco. Desta vez o baúzinho estava mais para dentro. Não podia ser alcançado lá de baixo com o gancho como no modo normal do jogo. Encontramos a última chave. Vamos voltar para a sala anterior com a ajuda da Sound of Chime para saímos pela porta trancada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos afetar! E vamos afetar o quadro com a Poenie para montarmos aquele quebra cabeça Lembrando que o bloco com fogo azul não conta, só está lá para atrapalhar E vamos eliminar mais uma Poe antes de enfrentarmos a última Poe na sala principal Feito! Vamos! E por fim lutaremos com a Poe Mega! Novamente, usarei o tudo que deixe Pena Chat e usei o consumo menor que possível! Viu? Feito! O elevador será devolvido! Vamos descer... E vamos rodar a sala no sentido horário Encontramos espécies no último baúzinho! Vamos acertar o interruptor no alto... Não! Lado errado! Odeio quando a câmera faz isso! Subir neste interruptor... Uma grade foi levantada! Aqui é só para se abastecer, não contando com as escópolas... E vamos dar uma fechada no azulijo ao alto... E nós já podemos ir para o chefe! Uma página A다가 Uma página baú Uma página baú Uma página baú A ão A ão Lureru A ão E e a dímen que vocêارla E é uma música fechada no máximo de mundo geneticais É Mitt Alexandrando Sellente A filha A gente nemüşa Mas levantarмов Disaguard excitement Ou A Gana humanities ثر Dizem que o verdadeiro fica no meio do quadro Mas já foi comprovado que não, varia Se confirmando o que eu falei Corra para a lateral para não ser acertado Mais uma vez o do meio é o falso E desta vez o do meio é o verdadeiro Agora falso Meda dele desta vez! Meda dele desta vez! Falso! 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 Tchau. Onde eu tô com a cabeça Já ia sair pelo portal Sem pegar o coração Agora sim Vamos Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau. Pegar as rupas só por pegar mesmo. Vamos passear mais uma vez e voltarmos para a Highly Field. Tchau. 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 No próximo capítulo eu vejo o que farei primeiro. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.